Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice e mini dólar. Se você não é inscrito aí, inscreva-se no canal, já compartilha aí, deixa seu like, para ir colaborando com o canal. Todos os dias aqui, a gente faz esse estudo aí de mercado, para verificar como foi o dia e quais são as probabilidades aí para frente, para a gente estar acompanhando com o nosso pessoal aí no EAD. Vamos verificar aqui como foi o dia, o mercado abriu aqui, a gente fez uma compra, alvo, fez uma venda aqui, alvo aqui, e depois o mercado ficou de lado, com a gente comprando acima desse ponto aqui, vendendo aqui, fazendo scalpings, no scalp estava dando muito legal, a gente pegou essa compra inteira aqui, bateu o alvo, e depois comprou esse ponto aqui, no nosso estratégia do Platino e Bad Boy, dando toda a nossa alta, quem teve paciência pegou tudo isso aqui. Depois o mercado ficou de lado, a gente teve dois alvos, a gente teve esse primeiro alvo também, fora de estratégia, que eu passei pessoal, e depois ele ficou lateralizando entre o primeiro alvo e o segundo alvo. O primeiro alvo e o segundo alvo, que ele saiu daqui, o primeiro alvo, voltou, ficou lateralizando. O que a gente tem para amanhã aqui nesse preço aqui? O preço pode vir aqui, trabalhar nessa região aqui, trabalhar nessa região, daí temos um tradezinho para trabalhar aqui, pode testar, voltar, trabalhar aqui, ou vir direto aqui, já fazer um trade. Vou vir aqui, buscar esse ponto aqui, trabalhar aqui, e voltar para cá, trabalhar alto aqui, pode fazer isso, uma das possibilidades. A outra possibilidade aqui, ele às vezes abriguepado aqui, às vezes abriguepado aqui, trabalhar aqui, testar aqui, voltar nessa região aqui, e continuar uma tendência de baixo, segurar nesse ponto e voltar aqui de novo. Se ele romper esse fundo, a gente segue com ele. Vamos trabalhar desse jeito. Se ele, nessa volta aqui que a gente mencionou, se ele voltar aqui, se ele voltar aqui e vir forte, trabalhar aqui nessa região forte, passou desse ponto aqui, a gente vem até esse meio aqui, tá? Se ele passar dessa região aqui, a gente vem até o meio novamente. É bastante coisa, tá? É bastante coisa. A gente vai se atentar a essa região aqui no início. A gente vai se atentar a esse ponto aqui, e a esses pontos aqui, ó, no início aqui, ó. A esses pontos no início aqui, para trabalhar com ele, ele sair de uma consolidação. A gente vai trabalhar legal aí. Tá bom? Vamos dar uma olhada no índice, no dólar. Outra coisa, a gente está trabalhando bem o lance da disciplina, né? Galera que está chegando em AD, muita gente vindo nova em AD, e a gente está trabalhando o lance da disciplina. Então, vocês estão chegando agora, assistam os vídeos. Estou deixando aí o período da tarde para vocês assistirem, né? De manhã a gente acompanha o AD, aí a tarde vocês conseguem assistir os vídeos e tal, e ficar mais tranquilo aí para fazer o AD render legal o mês, né? E com plano, para a gente ter um gerenciamento bem eficiente. É importante, tá, pessoal? A gente ter esse gerenciamento, ter esse plano, saber que a gente não deve fazer aqueles muitos trades de qualquer jeito, né? Isso aí pode prejudicar vocês lá na frente, né? A longo prazo. A gente faz o trade aí com coerência, pensando sempre que quem não tem estratégia ainda, a gente tem que formatar a estratégia. Por isso que dentro do AD a gente tem várias estratégias. Por exemplo, eu tomo uma estratégia no Membros e no AD, que ela deu 15 pontos no dólar hoje. Então, assim, estratégia definida, com stop, com ganho, bem objetiva, simples de usar ela. Para quem não tem nenhuma estratégia, para quem não tem nada, são 15 pontos no dólar. Ela é bastante coisa. Ela dá sempre, ela dá uma... Bem, ela dá bem os ganhos. Só que assim, você tem que seguir ela à risca, né? Pelo menos um mês. Então, muita gente vai, às vezes, não tem... Não tem dinheiro para vir para o AD. Vai no Membros, pega essa estratégia, treina essa estratégia, tá? Daí vai para a conta real, executa a estratégia como tem que ser executada, tá? Faz o dinheiro. Depois você vai ganhando, vai passando degrau por degrau. Vai aprendendo, vai entendendo, tá? Aí você vai conseguir pensar conforme o mercado... A gente deve pensar no mercado, né? Para conseguir ganhar dinheiro, para conseguir fazer a nossa grana todos os dias, tá? Sem mistério, sem loucura, né? A gente não passa o passo a passo aí para o cara tirar o efeito sorte e trabalhar um pouco mais em pontos mais definidos, pontos mais... Situações mais práticas, mais fáceis de executar ali que... E tem uma estrutura, né? Uma certa estrutura e a pessoa conseguir entender o porquê ela está fazendo aquilo lá. Tá? Vamos dar uma olhada no dólar aqui. No dólar aqui, pessoal, o que a gente teve aqui? O preço... Ele abriu aqui no meio, né? Na consolidação. A gente pegou uma venda, já batendo metas aqui, a galera. Já bateram metas. Já desceu um pouquinho mais aqui. Poderia vir até aqui, né? Fez meio alvo do segundo... Segundo trade. Stop e compra a partir desse ponto. Stop e compra a partir desse ponto. Alvo. Primeiro alvo. Segundo alvo. Legal. Metas. Mais uma entrada. Mais um alvo. Tá? E aí... Isso... Em uma hora de mercado, a gente aproveitou quase todo o mercado aqui, nessa consolidação. Onde o pessoal acha difícil, a gente está trabalhando e fazendo dinheiro. Pois aproveitou aqui mais uma comprinha, parcial. Tá? Zerava a posição. O alvo nosso era aqui, né? Na volta, quem segurou assim, para pegar às vezes um rompimento, zera a posição aqui. E a gente já entra também vendido, mais um trade. E segura a posição e vem com ele até esse ponto. Tem gente que segura desde esse ponto. Tem gente que entrou aqui, nessa região aqui, para segurar o trade até aqui. Até aqui. Tá? E depois podia deixar até o teste da linha de tendência. Depois não tinha mais trade definido. Então, esse era um trade legal para a gente fazer, direcional. Tá? Que depois que ele testou tudo, ele não anda mais negativo. Esse foi um trade legal para a gente fazer aí. E para amanhã? Como é que a gente vai fazer aqui? Para amanhã é o seguinte, pessoal. Ele pode testar aqui. Vim trabalhar aqui nessa região aqui. Tá? Trabalhar aqui. E a gente buscar uma alta aqui, né? Trabalhar aqui, buscar uma alta aqui nesse topo aqui. Ficar entre esse suporte e resistência aqui, ó. Ficar entre esse suporte e resistência aqui. Lembrando que ele pode vir e testar um pouco mais aqui embaixo, né? Na região aqui de disputa aqui, ele pode descer, trabalhar um pouco mais e voltar para dentro dessa região. Se ele romper esse ponto aqui, ó. Se ele romper esse ponto aqui, a gente vem buscar esse ponto aqui, ó. Se ele romper esse ponto, né? Testar aqui. Romper esse fundo, faz a confirmação e pode vir buscar esse ponto aqui novamente. Algo nesse sentido. Ah, se ele abrir aqui, ó. Outro detalhe aqui. Se ele abrir aqui, ó. Ele pode abrir aqui. Testar aqui. Fazer uma correção aqui. Tá? E já ganhar uma alta, tá? Já ganhar uma alta aqui. Já ganhar uma alta e ir embora, né? Já ganhou uma alta. E segue embora aqui com o preço para cima aqui, né? Tem essa possibilidade aí, né? Ele ainda buscar uma alta. Tá? Então, a gente está nessa consolidação, nessa acumulação nesse ponto. E a gente vai... Vamos ver se ele vai ficar mais tempo aqui, né? Entre esses pontos aqui. Tá? Ou se ele rompe. Tá? E confirma aí. Busca alta. Ou se ele rompe e volta de novo para dentro do gatilho ali. Tá? Senão a gente trabalha dentro da consolidação e faz nosso dinheiro. Tá? Faz nosso dinheiro tranquilo aqui. Tá? Aqui é um ponto bom para a gente estar operando aqui, né? Um ponto legal para a gente estar operando aqui, ó. Tá bom? Isso aí, pessoal. Pessoal, segue com a gente aí todo dia na EAD. www.shaketradesoficial.com.br E todo dia a gente vai estar junto ali na parte da manhã. Com vocês ali para fazer o seu dinheiro. Para fazer um planozinho. Começar a fazer as coisas com critério. Tá? Sem fazer de qualquer jeito. Nem fazer... Até scalping tem que ser bem feito, tá, pessoal? Até o scalping. Se você fizer de qualquer jeito, você pode... Se você não tiver a mentalidade aí de definição de tudo, você bota tudo a perder por causa do scalping. Tá bom? Tamo junto. Abraço. E até a próxima, pessoal. Valeu. E aí 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 Obrigado.